A janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo passando Vejo uma grade, um velho sinal Dessa cheiro natural, de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e atos Sem querer descanso nem domínica Ei! Não era cavaleiro que viveu mistérios Você não quer acreditar Você não quer acreditar Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro que viveu mistérios Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Conheci as soles e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Se não tem acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que isso é direito O cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Você não quer acreditar O cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão